E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como deletar ou desativar uma página do Facebook. Então, caso você tenha criado uma página para a sua empresa ou para a sua loja, e você não vai utilizar mais essa página, eu vou ensinar como é simples e fácil de você conseguir excluir ou desativar ela temporariamente a qualquer momento, tá? Então, primeiro, a gente vai entrar no Facebook e você vai alternar para a sua página que você quer excluir, tá? Do jeito que está aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse excluir a minha página Thaís Tutoriais. O meu perfil pessoal, ele está aqui, ó, alternado. Então, se eu toco nesse botão, ele alterna para a minha página. Se eu toco de novo, ele alterna para o perfil pessoal. Então, você vai fazer esse procedimento para estar aparecendo aqui a sua página, tá? Entrou aqui, você vai arrastar tudo para baixo e vai entrar em Configurações e Privacidade. Aí, ele vai abrir essa caixinha com mais opções e você vai escolher Configurações, tá? Ok, agora você vai tocar na primeira opção que é Configurações da Página. Ok, e você vai arrastar para baixo até aparecer a opção de Acesso e Controle, tá? Que essa aqui, ó, está bem lá embaixo, tá galera? Gerencie dados, modifique seu contato herdeiro, exclua a página e muito mais. Tocou. Ó, ele vai te dar aqui a opção Desativação e Exclusão. Ok, a gente vai tocar nessa opção. E agora você vai escolher o que você quer. Se é Excluir Permanentemente ou se é Desativar Temporariamente. Essa desativação, basicamente, quando você quiser voltar com a página, você vai fazer login e a página vai voltar, tá? Essa Exclusão aqui, ele vai apagar todos os seus dados, o Messenger, as mensagens que você recebeu da página, tá? O pessoal não tem nada a ver com isso. Aí você escolhe, por exemplo, Excluir, ó, e ele vai perguntar qual que é o motivo, né? Você vai seguir aqui o passo a passo, tocando no Continuar, que é bem simples, tá? Aí é isso. Galera, quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.